O Cirandeiro 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 Como é bem bonito Meu amor Cantar A Ciranda Girar O Cirandeiro Vem Ciranda Esta Ciranda Que me deu magia Que mora Vem na linha de Itamaracá Esta Ciranda Que me deu magia Que mora Vem na linha de Itamaracá O Cirandeiro 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 Como é demônio, eu a tua canta é o amor A ciranda gira, o cirandeiro é ciranda Esta ciranda que é medir a gira, que mora na minha espada de Tamparacá Esta ciranda que é medir a gira, que mora na minha espada de Tamparacá A ciranda gira, o cirandeiro é ciranda A ciranda gira, o cirandeiro é ciranda A ciranda gira, o cirandeiro é ciranda A ciranda gira, o ciranda gira, que mora na minha espada de Tamparacá A ciranda gira, o cirandairo é ciranda A ciranda gira, o cirandairo é ciranda A ciranda dureiro é ciranda A ciranda de Tamparacá Obrigado.